Aquele que era Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Quando em silêncio estás Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sem Esses Oh Esses 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 Oh Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Sou só tua voz Ou não Vem silencio estás Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Tanto que sempre és Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando E sempre e sempre é Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Meu Senhor Tu és Ou sem fé Ou sem fé Serás sempre Deus E sempre me amarás E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor E ainda que a dor Me diga que não Sei que não Sei que é por amor Estás me ensinando E sempre e sempre é Deus E sempre e sempre é Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando O que sempre é Deus E sempre é Deus Sempre Aleluia Sempre é Senhor E sempre serás E sempre serás Aquele que era Aquele que é Sempre serás Deus Aquele que é Deus Aquele que é Deus Aquele que é Deus